Nos últimos dias, o receio de um mega tsunami no Atlântico regressou ao Brasil. A origem, está na ilha La Palma no arquipélago das Canárias. Onde falhas enormes, fazem temer um enorme deslizamento de parte desta ilha para o mar. O que provocaria uma onda gigante, capaz de atingir toda a bacia do Oceano Atlântico. A causa está no aumento da intensidade sísmica na ilha, que originou ontem uma erupção vulcânica. A erupção não foi explosiva como temiam, mas o perigo continua lá. A erupção fez diminuir a sismicidade, mas está acumulando lava e muito peso em cima da parte mais sensível da ilha. Ninguém arrisca previsões para o que irá acontecer nos próximos dias, nem quando irá terminar a erupção. Milhares de pessoas já foram evacuadas e centenas de casas já foram destruídas. Deslizamentos enormes já ocorreram antes, poderá estar eminente o próximo? Cientistas afirmam que se colapsasse parte da ilha, provocaria nas proximidades ondas de mais de 100 metros. 40 metros. Alguns dizem que ao Brasil chegariam ondas com até 40 metros de altura. nesta simulação, não querendo alarmar, mostra onde chegaria um mega tsunami e o quão indefesos todos estaríamos para atrapar a força da natureza. 7,000, não querendo análise o que irá matters ter aquela doença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.